E fala galera do YouTube, beleza? Lipão na área e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje, pessoal, eu tô aqui numa partida muito louca de Death Run, beleza? Que eu acabei gravando lá junto com meus amigos o Jonas e o Léo. Eu nunca trouxe, pessoal, essas partidas aqui no canal, que elas se resumem em um lado, tá? As Snipers, ok? E do outro lado, pessoal, você tem que fazer parkour até conseguir chegar no objetivo, tipo até chegar no jato ou até no tanque e tá conseguindo matar o pessoal das Snipers, né? Ou seja, Snipers vs Parkour, né? Eu acho que é mais ou menos isso o modo de jogo aqui, o Death Run. Então, eu entrei lá com o Jonas e com o Léo, meus brothers aí que sempre estão aqui jogando um GTAzinho doido comigo. E eles têm um comando, beleza? Do GTA. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição o comando que vocês podem ir lá e fazer parte, beleza? Que eles sempre estão lá jogando e às vezes eu também tô lá jogando com eles, ok? Então, é isso aí, pessoal. Essa primeira partida que a gente gravou aqui foi bastante bizarra, beleza? Bem confusa e tem continuações. Então, ó, não se esquece do likezinho bolado ali, pessoal. Vamos carimbar o polegarzinho insano no joinha que eu posso trazer aí as próximas partes pra vocês, beleza? Então, vamos lá! Perfect League, né, Jonas? Liga dos perfeitos. 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 Ou roquete, né? Eita, a nossa equipe... O Jonas ficou na equipe... Não, que sacanagem é essa? Hum, Jonas na equipe 1. Milo de Briaro? Jonas na equipe 1. Jonas, eu sei de uma coisa, tu vai se ferrar, mano. Ah, eu sou esda inteiro. Foge aí. Garry's Mod. Você joga muito o Garry's Mod ou não? Nossa, sabe que eu nunca joguei? Eu tenho um jogo, mas nunca comprei. Mano, o que é isso daqui, pessoal? Mas o que é isso? Vocês estão com sniper? Morreu! Eita! Não! Caralho! Morreu! Já tô atirando? Caralho, cadê vocês, mano? Nossa, velho! Vamos descer aqui, Lipão. Eu já morri, Léo. Já morreu? Já morri, eu não sabia o que eu tinha que fazer. Meu Deus! Eu detonei geral. Mano, eu sou o tal do mula mesmo, hein? Nossa, velho! Tô sozinho aqui. Já era. Nossa, velho. Já é o visto do Léo. Mano, calma que esse aqui foi só aquecimento. O Léo já vai morrer também. Ah! Já era! Matei os três, como assim? Que que é isso? Tu tá invocado hoje, hein, mano? Tô putaço. Tô putecido. Também o Jonas ficou na equipe inimiga? Dos Kidzões. Nossa! Tu já tá iniciando aqui, ó. Aí eu... Porra, mano. Eu notei que o pessoal da Sniper tem mais vantagem, eu acho. Pior que é. Muito aberto. Agora é nossa vez. Nossa, olha que magnífico que se mata, velho. Agora que eu vi. Muito top. Tem que ludibriar. Meu Deus! Eita. É muita loucura. Eita, o Jonas tá descendo. Nossa, é muito tiro. Nossa senhora. Ah, tem uma paradinha aqui, né, dos fatos, né? Meu Deus! Bacana. Bom, tá todo mundo daquele lado, ó. Já tirei. Caraca! Eita, nós. Boa. Eita, Jonas. Quase que acertei. Morri. Ó, o Tomate... Tomate verde matou. Tomate. Tá aí, Jonas? O Jonas caiu, hein? Ih! Só faltou quem? Só faltou quem? Tá o Nicolas ali ainda. Opa, o Nicolas. Já vou matar ele também. Aí. Boa. O Tomate eliminou. Ó, o cara é bom, o cara é bom. O cara é bom, mano. Master. Nossa senhora. Ei, o Jonas caiu? Pois é. Tava falando sozinho ali. Você é o tal do muro, hein, Jonas? Que troca. Não dá pra fazer aquele parkour ali. Não tem como. Não tem proteção nenhuma. É, esse death run aqui que eu tô vendo não tem muita proteção, não. É. Sacanagem. Já partiu, já. Partiu? Partique? Eita, olha o tomate. Eita, tem quatro pessoas aí. Ah, meu Deus. Ah, nossa senhora. Nossa, mano. Que loucura é essa, velho. Nossa, cara. Vamos assaltar os gêmeos aqui. Mas que loucura. Vocês tão bem aí ainda? Eu cometi suicídio. Você saltou direto lá? Eu também dei um pulão cabuloso. Nossa, aqui vai ser embaçado demais. Vai ser embaçado aqui subir, velho. Eu vou morrer. É, não tem como, cara. Nossa, que eu acertei dois tiros e você não morreu, Lipão. Nossa, mano. Aqui vem o ca... O ca... Tereiro? Alguma coisa me matou. Hã? Caramba, mano. Ele só finalizou. Esse death run aqui tá muito bolado. Será que tem alguma outra... Alguma outra saída pra gente ir ou só aquela? Putz, se fosse só a gente aqui, a gente poderia, tipo assim, definir e só acertar as coisas em cima, né? Isso. Não atirar. É. Não atirar. Mas tipo... Que loucura, velho. Não dá. Sim. Mas agora vai. Vou tentar atirar só naquelas partes de cima, né? Não, mas os kidzões vão me matar, velho. É, eles vão tentar. É, vão tentar. Beleza, peguei aqui o sniper. Cadê? Ah, sei lá. Super complicante isso aí. Esses canos aqui não dá pra acertar neles? Sim. Mas eles não caem? Caem. Ah, que tem que acertar no carro antes. Meu Deus! Nossa, velho. Nossa senhora. Que que é isso, velho? Nossa, já atirei aqui na caçamba. Mas que loucura. Nossa, velho. Olha o Jonas ali no meio dos caminhões. Aham. Ah, eu peguei um caminhão aqui. Olha o Jonas, pegou o caminhão. É proteção. Proteção, hein? É super estratégia. Acertei um, acertei dois. Não, sou burro. O que que eu fiz? O tomate matou. Onde que você tá, Jonas? Eu tentei colocar o caminhão de proteção ali. Ah, fiz porra. Nossa, caiu. Caiu sozinho, mano. É, me desesperei. Nossa, esse death run aqui eu acho o mais difícil de todos. Olha isso, não tem proteção alguma. É o bicho isso aqui. É, prefiro morrer do que perder a vida. Miserável. Enfim, loucuras. Loucuras. Rodada 5. Loucuras muito loucas. Loucaças? Acertou. Miserável. Acertou? Miserável. Não tem outro caminho pra gente ir? Não tem mesmo, velho. Sem escapatória. Não tem escapatória. É só esse? Tá aí. E lá do outro lado, qual que é? Do outro lado ali, pelo que eu tô vendo, tem uma proteção. Até, meu Deus! Eita pomba. Eita pomba. Derrubaram o caminhão exatamente em cima de mim. Eita, velho. Sem escapatória de vida, Léo. Não tem, não tem. Não teve saída agora. Eu acho que quem sabe se a gente conseguisse subir toda essa parte aqui, a gente ter alguma salvação, eu acho. Sim. Acho que depois de subir isso aí tá tranquilo. É, depois de subir tá suave. Olha só, conseguiram alcançar, conseguiram. Conseguiram, boa. Eita. Não, 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 não. Corre, 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 mano, limpão. Ah, meu Deus. Corre, velho. Mas que loucura. Eita, meu Deus do céu. Olha isso, velho. Eu não sei se tu viu, mas tu quase explodiu ali numa daquelas, daqueles botijões lá. Sim. Nossa, velho. Aqui você tem que ser envoado das snipers. Meu Deus. Olha os canos, velho. Meu Deus do céu. Nossa senhora. Meu Deus do céu. Nossa senhora. Nossa, mano. Consegui, nossa. Nossa, eu fiz um tetris ali. Ah, fiz, Jonas. Que isso? Tô bebendo gasolina aqui. Eita. Aí. Carambolas, mano. Foi você que atirou nos canos, Jonas? Foi. Oxe, mano. Tava tão feliz ali, velho. Nem tinha como sair dali. Não tinha? Mas agora já ficou um pouco mais adrenalina aqui. É. Mas é mais maneiro jogar dessa forma, né? Desviando dos canos. Aham. Isso. Sem nada. Sem nada. Eu pensei que o Jonas fosse aquela mulherzinha ali, Léo. Não. Sou bom. Eu pensei que o Jonas fosse uma berimbinha. Testosterona. Eita, ó. Aqui de zona. Sou viradão, não. O que que é isso, meu? Meu, tá caindo tudo. É muita loucura. Super canos. Boa. Nossa, já derrubeu os canos. Ai, não fui eu que desci o cano, não. Foi o cano que desceu em mim. Eita. Tô vendo essas zueiras aí, jovem. Ah. No caminhão. Ai, ai. Sabe qual que é a tática? Caneamento. Caneamento. Ah, caneamento básico. Eita, esse tomate mata todo mundo. É, eu tava no caneamento básico ali. Viu? Sabe qual que é a tática pra você conseguir subir até no topo? Hum. Subir, tipo, perto de uma outra pessoa. Aham. Aí, tipo, meio que confunde quem tá atirando. É. O pessoal tá lá embaixo, usando os caminhões. É. Mas eles tem um tempo, né? Sim. Aham. Nove minutos. Nossa. Ó o Léo quase caindo ali, Léo. Meu Deus, eu tô numa situação muito tensa aqui. Você tá com a perninha de fora já, velho. Ah. Mas eu tô sentindo que eu tô quase acertando, pessoal. Mas na boa, tá top esse Death Run aqui, tipo, o visual dele. Sim. É. E a lógica é você chegar naquele jato, né? É, meu. Depois de chegar no jato, pega o jato e vem aqui em cima pra detonar o pessoal de... O pessoal que tá com os rifles. É. Mas esse aqui eu acho que é impossível mesmo de passar, na boa. Uhum. Olha só todo o obstáculo que tem que passar até chegar lá. É. É gigante. Impossível. Loucura, loucura, loucura. Vem que vem, monstro. Vem, monstro. Vem, monstro. Pode vir com tudo. Vem com tudo, Léo. Que é um monstro. Eita, pão. Eu tô correndo aqui, tô correndo. É o Flash, mano. De Flash? De Flash? Caralho. Ai, meu Deus. Pasa, caminhãozinho. Ô, Léo, vai desse lado aqui, ó. Boa. Vão tudo aqui, vão tudo aqui. Vão tudo aqui, vão tudo ali. Vai, que loucura é essa, velho, filhinha. Que loucura é essa, mano. Tá, eu já era. Era uma... Eita, pão. Não, 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 não. Meu Deus, vim e minha morte. Pelo amor de Deus. Tô vivo, tô vivo, tô vivo, tô vivo. Como, Lippão? Eu sou... Eu tenho sete vidas, eu sou um gato. Aí, ó. Eita, pão. Só o Lippão tá vivo. Nossa senhora. Porque eu sou... Porque eu sou marginal. Ah, tu não morre. Não tem tanto tiro. Quem que é esse brother ali, velho? É um bicho burro. Broderagem? É um bicho muito louco. Oxi. Ganhei quanto? Nove quanto? Aham. Eu também. Ó. Ainda subi de nível também. Nove quanto dá pra comprar muitas coisas, né? Bom dia. Bom dia. Bem dia. Obrigado.